Outro assunto foi políticas nas áreas de saúde e educação. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, enfatizou os programas da pasta. Disse ainda que a inclusão digital é uma das prioridades do governo. Nós estamos priorizando agora este ano os professores do ensino médio, que é a nossa maior dificuldade. Nós vamos distribuir 600 mil tablets, 24 estados da federação já aderiram ao programa. Nós começamos a distribuir esse semestre, vamos formar os professores e estamos colocando muito conteúdo nesses tablets. Por exemplo, todos os livros didáticos, eles vão ter pela primeira vez na história acesso através do seu tablet. Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que o Ministério da Saúde criou um índice para que cada prefeito saiba avaliar a situação da saúde no município. Ele reforçou a necessidade de dar atenção básica à saúde e anunciou apoio para a construção e reforma de unidades de saúde em todo o país. O Ministério da Saúde fez um censo bastante detalhado. Nós visitamos todas as unidades básicas de saúde desse país. Nós temos um mapa de quais são as unidades que precisam de reforma e aquelas que precisam de ampliação. Isso estará aberto para os municípios a partir agora de fevereiro. Eles se inscrevem no site do Ministério da Saúde e nós queremos reformar todas que precisam ser reformadas. Nós queremos reformar e colocamos recursos disponíveis para todas que precisam ser ampliadas. Outro assunto levado aos prefeitos foi o programa de valorização do profissional da atenção básica, o PROVAB, que pretende fixar médicos nas periferias das cidades e no interior do país. Até o momento, 5 mil médicos já se inscreveram. O Ministério da Saúde está abrindo para a adesão dos municípios a segunda fase do programa de qualidade na atenção básica. O que é isso? O Ministério da Saúde pode dobrar duas vezes mais o recurso para uma equipe de saúde da família, para uma equipe de atenção básica, desde que essa equipe passe nesse programa de qualidade. Ou seja, tenha mostrado um bom desempenho de qualidade no seu atendimento. Enquanto os ministros faziam palestras no salão principal, Aqui nesse espaço, os técnicos tiravam as dúvidas dos prefeitos. A prefeita da cidade de Américo Brasiliense, Cleide Bert, não perdeu tempo. Depois das palestras, veio conhecer os programas apresentados. O programa de saúde na escola eu não conhecia. E eu vou ler muito atentamente aqui, porque eu achei muito interessante essa parceria dos ministérios, porque aí a gente tira uma demanda que muitas vezes vai para a saúde sem necessidade.